Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira e hoje, amigos, eu vou ensinar pra vocês como eu tô editando as minhas fotos atualmente. Muita gente me pergunta isso, quais os aplicativos que eu uso pra editar e tudo mais. Então vou contar tudo pra vocês. Sinceramente, não tem grandes mudanças assim na minha edição, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. E também me comenta aqui um aplicativo que você não vive sem na sua edição. Ah, e antes de ir pro vídeo, eu queria contar pra vocês que nesse canal tem vídeo de segunda a sexta. Então não esquece de passar aqui e assistir os meus vídeos diários, tá bom? Esses são os seis aplicativos de edição que atualmente eu uso. Tipo, só eles, gente, sério. Acredito que a maioria das pessoas conhece o Facetune, conhece o Visco, conhece o Teza, o Kuj, o Lightroom e o Remini. Alguns desses aplicativos, eu tenho as versões premiums deles liberadas, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado o link pra você fazer o download deles, assim, sem pagar. Mas é segredo, tá bom? O primeiro app que eu abro, com certeza, é o Facetune. Acho que a maioria das pessoas vai ser a mesma coisa. Pra tirar o quê? As perebas da cara. Aqui no Facetune eu uso algumas funções. A primeira delas é o suavizar pra tirar as perebas da cara, depois o branquear pra limpar o dente, deixar branquinho. E também eu gosto de passar na parede, pra deixar ela mais branca. Outra coisa que eu faço também é colocar detalhes nos meus olhos. E também vou aqui em filtros e coloco um filtro mais claro na parede. Pra fazer isso, a gente coloca o filtro, então a gente coloca aqui o filtro que a gente quer, né? Sei lá. Vamos colocar esse daqui. Só pra mostrar pra vocês. Aí eu vou vir aqui em apagar e aí eu tiro de onde eu não quero que o filtro pegue, entendeu? Então eu deixo o filtro só realmente na parede ou em algum lugar que eu queira que o filtro fique, entende? Eu gosto muito disso, deixa eu fazer essa questão aí. E eu aplico o branco pra parede ficar mais branca, entendeu? Tá bom, bora lá então. Vou aqui em suavizar. Eu não gosto de colocar ele aqui no talo, ó, tá vendo? Eu não gosto de deixar ele aqui no 100, eu deixo ele tipo no 60 e tal. Porque senão tira toda a textura de pele e fica uma merda. Eu passo também aqui assim. Aí, pronto, passei, pronto, acabou. Vou aqui no dente, tirar a amarelinha aqui do dente. Pronto, tiramos. E aí eu já posso salvar. Dependendo da foto, se a foto estiver meio, sei lá, fosca ou ela não estiver com contraste muito bom, eu vou abrir aqui o Remini. Que é um aplicativo que ele salva a foto real, gente. Ele deixa a foto com muito mais contraste. Se a sua foto estiver sem foco, alguma coisa assim, ele salva a foto real. Foi uma seguidora que me indicou. E, meu Deus, não vivo sem mais esse aplicativo. Eu só vou mostrar pra vocês mesmo. Peguei essa foto aqui. Ela não tá sem contraste nem nada, mas vocês vão ver a diferença dessa foto. Depois que ela passar por aqui, ela vai ganhar muito mais vida. E ela vai ter muito, muito... Mas a gente consegue usar de graça? Consegue. Mas aí, tem questão de assistir o anúncio, né? Faz parte. Minha irmã trouxe uma bolagem pra mim e ficou aqui. Propaganda da Oreo de graça. Oreo paga nós. Olha como ficou. Olha como tava aí. Olha como ficou. Olha a marquinha aí no meu... No meio a bochecha, gente. Fica muito, muito melhor. É óbvio que dependendo da sua foto, vai ter mais contraste e vai ter mais diferença. Depois, amigos, que eu fiz essa melhora e tudo mais, se a foto precisar, tá bom? Eu edito ela em algum programa de filtro. Você pode perceber que é o que eu mais tenho aqui. Que é o Kujican, o Lightroom, o Teza ou o Visco. O Visco, eu gosto muito, muito, muito de usar ele por causa dos filtros. Tem os filtros aqui no Visco que são muito, muito bonitos. Eu gosto muito do A5. Gosto muito também do C4 também. Do C6. Ele é um dos meus favoritos, o C6. Enfim, eu gosto demais desses filtros. Porém, o que eu tô mais usando ultimamente é o Lightroom. E aqui no Lightroom, eu uso alguns presets. Infelizmente, eu perdi o meu preset que eu usava sempre, que era o meu favorito da vida. Então, eu tô meio que me viverando do jeito que eu posso. Pra conseguir os presets do Lightroom gratuitamente, eu tô usando esse perfil aqui do Instagram. Pra conseguir, é muito simples. É você clicar aqui no link, ó. E vai abrir esse canal aqui do Telegram. Então, tem um monte, gente. Um monte de filtro aqui. Que é só você baixar, gente. Então, por exemplo. Vamos supor que a gente quer esse daqui, que é o Friday. Então, você clica aqui em Download, ó. Ele vai baixar pro seu celular a imagem com o filtro, entendeu? E aí, quando baixar o filtro, é só você abrir ele lá no Lightroom. E pronto. Adicionei a foto que a gente acabou de pegar lá do grupo, né? Pra conseguir os efeitos que estão nessa foto, é só você clicar nos três pontinhos aqui em cima. E copiar configurações. Vai lá na foto que você quer. E cola as configurações. Não ficou bom pra essa foto. Eu não gostei. Porém, você pode editar, entendeu? Você pode encontrar outros filtros também. Achei aqui um filtro que eu gosto mais. Bem mais, na verdade. Olha a diferença. O antes e o depois. Fica bem bonito. E se tiver alguma configuração que tu não tá curtindo, é só você vir aqui nas configurações em luz e cor e alterar. Então, por exemplo, eu quero que a foto fique um pouco mais escura. Você quer que o contraste fique maior ou menor. Também mexe aqui. Você também consegue mudar uma cor única. Então, vamos aqui na cor. Vamos aqui no misto. E, sei lá, vamos mudar a cor do meu cordão aqui, ó. Que é verde, certo? Olha como o cordão era antes e como tá agora. Você consegue fazer de tudo nesse aplicativo aqui. E ele é maravilhoso. O próximo aplicativo que eu vou indicar pra vocês, e com certeza é um dos meus favoritos ultimamente, é o Teza. Se você baixar ele pela Play Store, vocês vão ter pouquíssimos filtros gratuitos. Porém, com o link que eu vou deixar aqui na descrição, você consegue baixar ele 100% gratuito, gente. Tudo gratuito. Você consegue colocar vídeos, consegue colocar fotos. Ai, maravilhoso. E aí, olha, eu posso colocar qualquer, qualquer mesmo, filtro nela. Isso também pode ajustar o filtro e tudo mais. Ele é muito bom e, como eu disse, ele serve pra fotos e vídeos também. Ele é maravilhoso, dá pra você criar seu próprio preset aqui também. Tem como você criar sua receita, digamos assim. E o último que eu vou mostrar pra vocês, já mostrei ele aqui inúmeras, inúmeras vezes, é o querido Kujikian. E assim, pra mim, ele é um dos melhores, sem sombra de dúvidas. Vou aqui em editar. E tem muitos filtros. Ele também, vou deixar um link aqui alternativo, digamos assim. E ele também tá tudo liberado, essa versão que eu tô usando aqui, tá? Agora, se você tiver iPhone, você vai ter que usar o Kujikian, que é outro aplicativo desse. Eu amo esse filtro aqui. E olha como deixa linda, linda a foto. Antes, depois. Antes, depois. Depois, lindo. Demais. Se eu conseguir colocar glitter, bem, bem legal. Também consegue colocar a datazinha aqui do lado. Dá pra mexer um monte de coisas aqui. Tem como colocar poeira, colocar aquela granulaçãozinha na foto, quase que não sai palavra. Dá pra colocar luz, dá pra fazer uma foto vintage, lindíssima, aqui no Kujikian. Inclusive, saudades, Floripa. Enfim, gente, o que eu vou usando aqui é o bom senso e vendo o que fica bom, o que não fica, o que eu quero que realce, o que não fique. E lá no Lightroom, quando você for editar, gente, pensa assim, por exemplo, o meu cabelo é rosa. Então, pra realçar o meu cabelo rosa, eu vou aonde? Você vai no magenta aqui e aumenta a sua aturação do rosa. Então, você tem que editar pelas cores. É muito bom todos esses aplicativos e eu indico demais, demais mesmo pra vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um pack de presets que eu uso. Não foi eu que criei, tá bom? Quer deixar claro que não foi eu que criei. Mas eu uso eles e gosto muito. E os créditos dos criadores estão também na descrição, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri